Olá pessoal, olha eu aqui novamente pessoal, hoje eu vim aqui pessoal fazer um tutorial, um passo a passo como fazer uma deck box, é uma caixinha assim pessoal, uma caixinha para colocar cartas de batalha né, uns tipos jogos, não conheço muito bem pessoal, mas estou fazendo simplesmente uma caixinha né, que é para a garotada e quem tiver essas cartas né, essas cartas de batalha né que faz, que não tem em casa, aí pode fazer assim ó, tipo reciclável pessoal, vou mostrar para vocês o que eu usei para fazer essa deck box aqui, aqui ó, dá para vocês verem né, vou mostrar para vocês como eu fiz essa deck box tá, o que eu utilizei, vou mostrar para vocês, usei esses tipos assim pessoal, para fazer essa caixinha aqui a deck box né, usei esses tipos de embalagem pessoal, tem várias aqui ó, embalagem de cigarro né, tipo papel cartão, embalagem de cigarro ó, tem algumas aqui, que eu faço reciclagem né, eu faço meus artesanato né, minhas criatividade com esse tipo de papel, aqui ó, tem um bocado ó, tem vários modelos aqui ó, vários estilos aqui, é com uma dessas aqui, uma não, vou mostrar para vocês como eu fiz, essa caixinha aqui, vou começar no caso pessoal, essa caixinha aqui, vou mostrar para vocês primeiro, vou dizer primeiramente como eu fiz essa caixinha, da forma que ela está aqui ó, eu fiz ela revirada tá, revirada quer dizer assim ó, revirada quer dizer assim, porque foi pintada, da forma que ela foi pintada pessoal, eu fiz dessa maneira aqui ó, com duas camadas, peraí, peraí ó, né, tem uma caixinha dessa né, que é uma embalagem, eu peguei uma caixinha dessa, duas no caso né, aí destaquei aqui ó pessoal, abri aqui ó, aqui a câmera tá muito ó, eu destaquei, sabe porquê pessoal, que eu destaquei, para fazer do outro lado, que é o lado branco, porque, como esse papel aqui pessoal, a embalagem de cigarro, aí eu pensei né, muitas pessoas podem não gostar do, essas pessoas né, que vai colocar suas cartinhas né, de batalha, pode não, não, não gostar do cheirinho né, que ela deixa né, do cigarro, que é, embalagem de cigarro né, aquelas caixinhas que, os comerciantes né, compram, com esse cigarro dentro né, com as carteiras de cigarro dentro, deixa eu abrir aqui, aqui ó, ela destaquei, tá pessoal, aqui, aqui, pronto ó, destaquei, a câmera tá, dá pra, ó, na embalagem ó, destaquei ela todinha, como vocês estão vendo aqui, peguei duas dessas aqui pessoal, peguei duas dessas aqui, no caso não vou fazer com essa tá, mas eu tô mostrando para vocês como eu fiz, vou fazer com outro, quer dizer, para ela ficar branca, para poder pintar, se vocês não quisessem sentir o cheirinho um pouco do, né, do cigarro, né, que é embalagem de cigarro, aí eu quis fazer dessa forma aqui, eu vou fazer só o básico aqui, tá, aqui ó, eu virei o lado, tá, desmontei a caixa, e revirei, para o lado branco, tá, fiz assim ó, vou mostrar com essa, mas eu não vou fazer a, a caixinha com essa aqui, eu vou fazer com a cor azul, vou fazer de outra forma, para vocês verem, ó, eu encaixo tudinho, né, colo tudinho, vai ficar, ela vai ficar assim ó, né, aqui eu colo ela pessoal, aqui ó, no caso, né, desse jeito aqui, e ela branca, né, para poder pintar, tá, mas é duas camadas, é duas camadas dessa aqui, uma em cima da outra, acho que tá dando para vocês entenderem, né, duas camadas eu colo, eu colo ela assim, uma camada em cima da outra, viro um assim, e a outra, a outra fica por baixo assim, e outra dessa aqui por cima, assim, aí colo, aí faço o formato da caixinha, aqui vai ficar assim, só que do lado, branco, no caso, vou fazer a caixinha, essa caixinha, dessa forma aqui, tá, sem pintura, agora com duas camadas, então vamos lá, né, vou abrir aqui, eu tenho que, que abrir, porque aqui é uma camada só, é fina, não é muito resistente, aí no caso, eu vou abrir aqui, pessoal, ela, ela, para fazer desse lado azul, né, sem ter que pintar, tá, aquela forma branca, é para vocês que quiser pintar, né, pintar com tinta guache, para não deixar o cheirinho do, né, o cigarro, que é a embalagem de cigarro, aí eu vou destacar aqui, ó, como eu fiz com essa, né, que eu, ó, que eu fiz, aqui, destaco aqui, bem direitinho, ó, destaquei uma, vou pegar outra, ó, peguei outra, da mesma cor, tá, se eu for, eu quero fazer dessa cor, então tem que ser duas, da mesma cor, é, vamos lá, vamos fazer com essa aqui, da mesma cor, vamos lá, vamos destacar, destacando, como vocês estão vendo, vai fazer, vai fazer duas camadas, vai ficar forte e resistente a caixinha, ó, destaquei aqui, pronto, pessoal, todas, duas camadas, né, ó, duas caixinhas, né, duas embalagens, três camadas, aí eu faço o que? eu quero ela da mesma cor, então eu posso fazer assim mesmo, ó, e, ó, essas duas camadas aqui, pessoal, eu vou colar elas, e daqui a pouco eu volto, tá, para o vídeo não ficar muito longo, vou colar e trago aqui para vocês verem, pronto, pessoal, voltei aqui, ó, com a camada, as duas camadas, né, que eu mostrei para vocês, colei, né, colei elas assim, ó, fixei assim, ó, para a cola pegar, eu recomendo a vocês, pessoal, se vocês for fazer com isso aqui assim, com esse tipo de papel, né, um tipo de papel cartão, vocês, se vocês for adulto, né, for fazer isso aqui, aí, vocês colem assim, mais ou menos, eu não vou indicar assim, assim, né, mas eu usei essa cola aqui, ó, cola instantânea, no caso, né, agora se vocês for criança, né, vocês não façam isso, vocês tentam, se vocês for fazer com esses materiais assim, mais grosso, né, que é mais ruim de colar um pouco com cola branca, aí vocês, se for adulto, preferia que vocês usassem aqui, ou da sua preferência, né, o que vocês quisessem usar, tá, não vou colocar em risco, né, a vocês, né, que foram fazer, né, depende do papel, depende do papel que vocês for usar, né, eu estou usando essa cola, porque eu acho ela mais rápida, agora todo cuidado aí, porque essa cola é, né, pronto, já colei aqui, agora eu vou fazer a caixinha, tá, vou chegar aqui, ó, vou colar ela todas, né, ela já está com dois, duas camadas, né, ela vai ficar do mesmo jeito quando ela estava, antes, estava com uma camada só, né, a embalagem assim, estava assim, né, vou colar daqui a pouco, eu venho, tá, pronto, pessoal, voltei aqui, ó, com a caixinha, colada, né, voltou como ela, como era, antes, né, só que com duas camadas, como eu mostrei para vocês, é, agora, pessoal, vamos fazer o corte, né, medir assim, essa caixinha aqui, pessoal, veja só, que eu não mostrei outros detalhes dela aqui, ó, como abre, né, eu não mostrei para vocês, eu mostrei só os detalhes dela na frente, né, que eu vou explicar para vocês como eu fiz esses detalhezinhos, ó, vamos usar, pessoal, também para fazer desse modo aqui, essa caixinha, vamos usar uma tampinha, de refrigerante, e o gargalhinho dela, que é isso aqui, ó, que eu tirei da garrafa, cortei, se vocês for criança, vocês pedem para um adulto fazer, se vocês quiserem dessa forma, né, a deck box, quiser dessa forma, da forma que eu fiz, que é com uma tampinha, vou mostrar para vocês, eu tirei esse gargalhinho aqui, que é isso aqui, ó, que eu vou fazer essa aqui, já deixei pronta aqui, cortada, né, e essa tampinha aqui, ó, ó, como vocês viram, né, eu tirei a tampinha, a tampinha vai servir para, fechar aqui, ó, pessoal, a caixinha de vocês, ó, fechadinha, as cartas dentro, é, agora vamos tirar, vou mostrar para vocês, aí, ó, só ia destacar aqui, ó, esse gargalhinho aqui, ó, esse gargalho, né, que eu cortei, eu colei aqui, e aqui, ó, pessoal, nesse lado aqui, eu fiz um, marquei, né, com o próprio gargalho aqui, ó, eu marquei assim, para poder, marquei com a caneta, marquei para cortar certinho, cortei com, cortei com estilete, né, um estilete fininho, tá remoladinho, eu cortei, ficou essa rodinha aqui, para poder encaixar aqui, pronto, aí tira aqui, ó, aqui dentro eu pintei, como vocês estão vendo, essa caixinha aqui, eu fiz totalmente ela branca, do lado revirado, como eu mostrei para vocês também, eu falei, para poder eu pintar, né, isso aqui, tinta guache, pintei até por dentro, melei, né, melei por dentro assim, para não ficar um pouco, um pouco do cheiro do cigarro, não adiantou tanto não pessoal, mas isso aí é o de menos, né, se vocês quiserem fazer dessa forma, com essas embalagens, é reciclável, né, barato, né, fácil de fazer, e barato, né, pronto, aí aqui, aí vai e fecha, quando vocês colocarem as cartas, né, dentro, fecha, ó, para ficar mais apertadinho lá, né, as cartinhas assim, né, bem segura, ó, for caso vocês perderem essa tampinha, for caso, né, qualquer tampinha, outra tampinha de garrafa, vai servir, só vocês arrumarem, tem de várias cores, né, essa aqui eu coloquei vermelha, para combinar, aqui foi pintado, porque eu fiz ela toda branca, para poder pintar, mas essa que estou fazendo agora, eu vou fazer dessa forma aqui, com a cor da embalagem mesmo, não vai ficar com muito, assim, detalhezinho assim, não, eu botei os detalhes, porque ela foi pintada, daí, para não ficar aquela cor só preta, assim, lisa, coloquei, cortei isso aqui, isso aqui, ó, foi cortado dessas embalagens, dessa outra embalagem aqui, que é vermelha, aí tirei os detalhezinhos, cortei, ó, como vocês estão vendo aqui atrás, aí cortei, fica em tipo adesivo, colei atrás, essa aqui, essa aqui, essa, 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 essa aqui, essa imagemzinha aqui, que é da própria embalagem, de outros tipos de embalagem, aí coloquei aqui, três, para combinar com a cor da tampa, né, que a tampa é vermelha, tem várias cores, vocês sabem, né, que tem muitas garrafas de várias cores, da cor que vocês for fazer, vocês colocam a tampinha, conforme a cor, dessa vez, eu estou fazendo essa aqui azul, pessoal, só, mas não tem um, outra tampa de outra cor, um azul combinava, só que eu não tenho uma tampa, aí vou fazer com essa vermelha, só para mostrar para vocês, como eu fiz essa caixinha, então vamos lá, pessoal, agora vou fazer o corte, medir, né, essa caixinha aqui, eu fiz um pouco grande, porque eu imagino, que eu não tenho cartas, de batalhas aqui, né, eu não, não jogo, só, eu não sei muito, né, dessas coisas não, estou fazendo a caixinha, né, mostrando para vocês, como eu fiz a caixinha, né, que, para vocês guardar, então acho mais ou menos assim, aí, essa aqui ficou um pouco grande, eu acho, que eu não sei o tamanho, identifiquei o tamanho, eu imaginei assim, ó, aí, essa aqui, eu vou tentar fazer ela menor, do que essa aqui, do que eu fiz, um pouco, né, porque essa daqui, eu acho que ficou um pouco maior, eu não sei, vou ver, como é que eu vou fazer, pronto, aí vocês estão vendo aí, né, vou medir aqui, vou medir aqui, aqui, só medir, assim no caso, né, aí, vocês tendo as cartinhas, né, suas, aí você faz a medição, né, que essas embalagens aqui são grandes, aí vocês fazem a medição, que tamanho vocês querem que ela vai ser, marcar aqui, só para marcar, onde eu posso, onde eu vou cortar, aí, no caso, pessoal, eu vou cortar aqui, assim, um tacinho, né, aí eu fiz a marcação aqui, aí eu vou cortar aqui, pessoal, ó, corta aqui, e corta aqui, vou ver se dá para cortar, mostrando para vocês, se não der, eu vou cortar, e depois volto, tá, vou ver, não, acho que é melhor eu, daqui a pouco eu volto, eu vou cortar, mas eu já estou falando para vocês, né, onde eu vou cortar, depois que vocês fizerem a medição aqui, também que vocês querem, vocês cortam aqui do lado, direto, conforme a caixa está, corta aqui, corta aqui, eu vou cortar e já já volto, pronto, pessoal, voltei aqui, como eu falei para vocês, né, onde eu marquei, fiz a marcação, ó, a câmera aqui não está dando para mostrar muito não, pessoal, assim, mas acho que está para vocês entenderem, estava assim, né, aqui, aqui, aí eu falei para vocês, né, que era para cortar aqui, a caixa estava assim, né, aí eu fiz um corte aqui, fiz um corte aqui, depois eu drobei, né, para não atrapalhar um pouco, aí ela estava assim, ó, eu cortei aqui, fiz um corte aqui, e outro aqui, aí no caso, agora, pessoal, eu vou cortar aqui, vou cortar aqui, e vou cortar aqui, daqui a pouco eu volto, pronto, pessoal, voltei aqui, cortei, como eu falei para vocês, eu cortei essa parte que estava grande, né, aqui, comprida, né, cortei, vou cortar mais um pedacinho aqui, porque essa parte aqui, pessoal, eu vou drobar ela para dentro, dentro, né, ó, eu vou drobar ela para dentro aqui, ó, ó, para ficar bem, né, aqui, primeiro eu droba ela para dentro, né, deixa ela assim, essa daqui, ó, ficou, né, eu vou drobar ela assim, droba para cá, ó, no caso, ó, aí depois faz a droba assim, ó, aí vai ajeitando aqui, ó, né, para ficar, ó, está ficando já, o formato dessa aqui, ó, está ficando, aí depois, o caso aqui, né, está assim, drobadinho, aí droba para trás assim, um pouco, com cuidado para não rasgar, né, apesar que é forte, está forte, porque tem duas camadas aqui, preferir colocar duas camadas, porque essa caixinha, ela é, é fina, né, com uma camada só, elas não são resistentes, essa caixa aqui, eu vou mostrar para vocês, elas não são, ó, 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 vendo, o papel é resistente, né, mas, com duas camadas fica melhor, fiz com duas camadas para a caixinha ficar mais, ó, a diferença dela, daquela forma, e, com essa, pronto, aqui, drobei, aqui, ó, aí agora vamos marcar até onde a gente quer, né, o tamanho dessa droba aqui, ficou, basicamente do mesmo tamanho, pessoal, fica grande, aí vocês fazem do tamanho da cartinha de vocês, né, eu fiz essa sim, porque eu não tenho cartas aqui, cartas de batalhas aqui, para medir o tamanho, né, para ela caber dentro da caixa, eu acho que cabe, dentro dessa, eu acho que vai ficar sobrando aí um pouco, dependendo do tamanho das cartinhas que vocês tiverem, aqui, ó, pronto, agora eu vou, eu vou, pronto, pronto, assim, deixa eu cortar aqui, daqui a pouco eu volto, tá, vou cortar aqui, fazer os detalhezinhos aqui, cortar aí, daqui a pouco eu volto, pronto, pessoal, voltei aqui, já cortei, né, ó, para abrir, ó, dentro ficou branco, né, ó, ficou branco, aí se vocês, como eu falei, né, novamente vou falar, quem for fazer com essas embalagens, pessoal, for utilizar essas embalagens, se incomodar com o cheiro um pouco do ovo, né, do cigarro, que é a embalagem de cigarro, né, vou se incomodar assim, aí só é pintar, né, o aspo dentro, né, vai ficar a parte branca, se for dessa forma aqui, tá, se vocês quiserem branco para pintar também, fazer os detalhes diferentes assim, que nem eu fiz essa, aí vocês vão ter que virar o lado da caixa, né, só é virar o lado da caixa e colar até ela virar essa caixinha normalmente, aí fica só do lado branco, é bom porque já está tudo marcado, né, desmonta e monta, pronto, aí ficou branco aqui, aqui eu drobei, agora vamos fazer o detalhezinho, pessoal, da, dessa, da tampinha, né, que é para abrir, né, a caixinha, agora primeiramente eu vou ter que, vai ter que marcar aqui, eu vou marcar, né, como eu falei, isso aqui vai ficar aqui, mas eu tenho que marcar aqui para quando ela encaixar por aqui, ó, tiver já cortada, ela vai encaixar, aí eu tenho que marcar aqui o tamanho, do lado onde vai ficar a rosca, né, onde vai rosquear aqui, ó, com a tampinha, aí eu tenho que marcar aqui, vou marcar aqui, e já volto, já volto, tá, pessoal, pronto, pessoal, voltei aqui, eu marquei, né, marquei onde eu vou cortar, vou cortar com um estilete aqui, ó, né, vou cortar aqui arredor assim, ó, fazer uma, né, abertura, e já volto, tá, pessoal, pronto, pessoal, voltei aqui, ó, já fiz o retângulo aqui, saiu meio, porque para fazer esse tal de retângulo, aí, agora, aqui, ó, fiz o retângulo, ficou um pouco maiorzinho, mas quando vocês for fazer, aí vocês fazem com cuidado mais, né, assim, para fazer, tentar apertadinho aqui, ó, ficou um pouco folgado, mas vamos ver, né, quando eu colocar a tampa, se vai encaixar sem, sem passar por, do lado de cá, né, então vamos ver, agora vamos, eu fiz a marcação aqui, ó, eu fiz assim, ó, coloquei assim, né, o gargalho, né, da garrafinha, aí coloquei assim, ó, ó, para marcar, do outro lado, né, onde eu vou colar esse gargalho aqui, ó, aí peguei a caneta, ó, fiz com a caneta para não ficar rabiscado, né, porque eu vou deixar dessa cor, aqui, ó, fiz aqui, tirei, ó, o círculo ficou aqui, é onde eu vou colocar a cola, para colar isso aqui, ó, no lugar certinho, né, para não ficar no lugar errado, aí eu vou colar, né, especificamente com essa cola aqui, né, que é cola mais resistente, para colar certas coisas, principalmente esse gargalhinho aqui, e novamente vou falar, se vocês for criança, peça para um adulto, né, que é com essa cola que tem que ter bastante cuidado, se você for adulto, né, aí você também tenha cuidado aí, né, que essa cola é um pouco, né, pronto, eu vou colar aqui, daqui a pouco eu volto, pronto, pessoal, voltei aqui, ó, com ela já colada, né, com o gargalhinho da garrafa já colado, aqui, já cortei, né, como vocês viram, ficou assim, meio assim, pessoal, mas se você for fazer, você faz melhor, né, para ficar um trabalho bem, aqui, é só encaixar aqui, ó, se a roda ficar um pouco apertada, aí vocês cortam mais um pouquinho, para entrar melhor, né, mais rápido, ó, pega a tampa, ó, ó, apertou, já está pronta aí a caixinha, né, para vocês guardar, suas cartas de, de batalha, deixa eu, deixa eu cortar aqui um pouquinho, dessa forma aqui, tá, tem de várias, tem de algumas formas, né, que eu vi, tem de algumas formas, tem dessa forma aqui também, que eu tinha feito, uma das primeiras, aí eu estava treinando, né, para fazer uma cada vez melhor, eu fiz essa aqui, ó, forma simples, quer dizer, né, é dessa forma, com a camada só, não é muito resistente, é para vocês verem que ela, fica mole, mas o encaixe é assim, sem a tampinha, né, sem essa tampinha aqui, é de uma forma, foi a primeira, né, eu fiz essa forma aqui, essa aqui é com duas camadas, para fazer essa caixinha, para fazer essa caixinha, eu usei duas camadas, dessas embalagens, tá, de cigarro, no frioteiro, pessoal, se vocês quiserem arrumar, essas caixinhas assim, onde vende cigarro, basicamente, nesses lugares assim, tem, tá, eu, tem um amigo meu, que eu, eu ganho essas caixinhas, eu pego lá, né, no frioteiro dele, que ele vende cigarro, as embalagens, eu pego lá, para fazer várias coisas, né, em até sonato, com esse tipo de papel cartão, quer dizer, vou mostrar, sim, outra coisa aqui, eu vou mostrar, que eu não mostrei para vocês, né, outro detalhezinho, que eu fiz, né, para ficar assim, dessa forma, mas isso aqui, vocês fazem, fica ao critério de vocês, tá, eu fiz, eu ainda não colei, ó, estava assim, né, aí eu fui, cortei assim, ó, para ficar, ó, para ficar esse detalhezinho assim, da forma que é, a caixinha, né, que eu vi, aqui, essa aqui também tem, essa daqui que eu tinha feito, tem, ó, tá vendo, ó, eu cortei, drobei para dentro, ó, drobei, deixei bem fininho, né, como eu já pintei, deixei bem fininho, e colei, porque aqui não está mostrando muito a droga, porque ela era branca, né, foi da forma branca que eu fiz, né, revirada a caixa, aí aqui, ó, está aqui assim ainda, ó, eu vou colar, daqui a pouco eu volto, pronto, pessoal, voltei aqui, fiz a colagem, né, como eu falei para vocês, que eu drobei, né, fiz o corte assim, para ficar esse detalhezinho aqui, é, nenhuma delas que eu vi, né, ela tem esse detalhezinho aqui, onde eu acho que eu vi, pronto, aqui está pronta, a, a nossa, a nossa caixinha, né, para quem for colocar suas cartas de batalha, né, é um organizador, né, para colocar elas, vou tampar, ó, ficar mais lindo ainda, pessoal, essa caixinha da cor que ela é, se tivesse a tampinha azul, mas no momento eu não tenho aquelas tampinhas de refrigerante também, azul, para combinar, ó, com vermelha não ficou tão, senão, porque não realçou, né, para mim não realçou, porque a caixinha azul, pronto, dessa forma eu fiz, dessa forma, aí vocês, vocês vêem aí, de que forma vocês querem, né, como eu falei para vocês, já está falado aqui no vídeo, né, para não ficar muito longo, não vou entrar em muitos detalhes, pronto, esses detalhezinhos aqui, já falei também, eu fiz esses detalhezinhos, porque ela foi branca, tá, aí eu tive que pintar, para não ficar toda preta, só, né, aí eu botei os detalhezinhos, tirei os detalhes todos da caixa, ó, que nem tipo adesivo, cortei, esse aqui também, esse aqui, aqui, como vocês estão vendo, esse aqui, ó, essa imagem aqui, cortei, coloquei assim, ó, para ficar mais legal, aqui atrás também, foi outro adesivo daqui da frente, né, aí por isso que eu coloquei, né, esses detalhezinhos, aí vocês colocam o detalhe, da maneira de vocês, né, se vocês quiserem colocar adesivo também, para enfeitar a caixinha, ficar bonito, ficar legal, aí vocês fazem, eu fiz assim, e essa daqui eu fiz assim, com a própria caixa, com o desenho da própria caixa mesmo, como ela é, tem várias, essa pessoa foi fazer um monte de caixa, é, ó, tem várias embalagens pessoal, desse cigarro assim, ó, fica bonita, é delas, então pessoal, por hoje, é só isso aí, se vocês não é inscrito no meu canal, pessoal, se inscreva no meu canal, vou colocar outra tampinha aqui, vou fechar essa daqui, se inscreva no meu canal, deixe seu like, compartilhe, é, e é isso aí, né, deixe no comentário, se você gostou, dessas caixinhas aqui, dessas, deck top, deck box, né, é o nomezinho assim, então, até o próximo vídeo, e fique com Deus a todos, todos, só, aí, e,